Amigas e amigos, a formação de um bloco consistente de oposição que transcenda aos partidos políticos é o desafio mais importante hoje das forças democráticas e progressistas. É um centro gerador de ideias e iniciativas para se contrapor às bravatas, ao discurso fácil, ao denuncismo estéreo aí da direita, aí nessa marcha para a consolidação do golpe. Já é hora de se formar aí este bloco, porque a direita vai avançando cada vez mais, vai aprofundando cada vez mais essa dominação ideológica. Porque a tática da direita é óbvia, ela tenta fazer quem lhe faz oposição, consequente, a gastar energia preciosa em bate-bocas fúteis, e tentar levá-lo para becos sem saídas, para longos passeios em becos sem saídas, em discussões estéreis que não produzem absolutamente nada. Eu estou dizendo isso porque é importante a gente considerar o papel do PT aí nesse bloco, porque o ataque que a mídia faz, a direita faz ao PT, na verdade é muito mais do que simplesmente ao PT. Há uma ideia por trás do PT, o PT ocupa um espaço considerável na sociedade aí, que vem da Revolução de 1930, no passado foi ocupado pelo PTB, é preciso a gente ter isso na devida conta para saber que o ataque não é o PT, o acrônimo PT é usado, na verdade, para atacar uma ideia. É o que está por trás do PT que eles atacam, na verdade. Isso inclui aí, sem dúvida alguma, todo o espectro do movimento progressista e democrático do país. Evidentemente que num primeiro momento um bloco desse hoje só dá para pensar em termos de esquerda, e não se fala aqui de bloco para disputar eleições, não. É para criar exatamente esse centro gerador de energia, de iniciativas, de ideias que servirão para se fazer o contraponto à propagação das ideias da direita, do golpe. Porque o centro é isso, eu já escrevi sobre isso há muito tempo, falei várias vezes aqui o papel do centro, antes da consumação do golpe, aliás, antes do início da marcha golpista, já na época do Mensalão, eu falei disso, quando o José Dirceu tentou constituir aí um bloco de centro e resultou aí naquela história do Mensalão. O Roberto Jefferson deu aquela entrevista na Folha que detonou todo o processo golpista da farsa do Mensalão. Tentaram dar o golpe ali já em meados de 2005. E ali também o José Dirceu foi jurado de morte. Ali a sua morte foi decretada pela direita, porque o centro tem essas características, né? Como eu disse, ele não fica no centro, ele vai para a esquerda, vai para a direita, de acordo com a correlação de força que se forma na sociedade. O problema é que o centro aqui no Brasil foi dominado por blocos venais, grupos venais de vendilhões, né? Que se trocam aí por qualquer 30 dinheiros, né? O Roberto Jefferson foi isso. E agora, mais recentemente, com o Michel Temer. É o mesmo projeto, o mesmo processo, é o mesmo modus operandi. O Michel Temer, junto com a sua trupe, o seu grupo, porque o Michel Temer aí dominava um importante espectro do centro, que é o PMDB, um amplo agrupamento aí de centro, que vai da esquerda até a direita. É, mas quem dominava era o grupo do... Quem domina, né? O grupo do Michel Temer, que também é um grupo de venais, de vendilhões, né? Que se venderam para vender a pátria. É por isso que eles foram aí tolerados e foram mantidos aí no processo golpista. É importante a gente ter isso na devida conta. Agora, sem dúvida alguma, que setores do centro, à medida que a coisa vai avançando, vai evoluindo, a desarmonia social produzida pelas medidas aí do golpe, é possível, sim, ir agregando setores aí do centro. Portanto, esse bloco é uma questão de urgência aí na luta política, né? Porque, ao mesmo tempo, que a direita tenta levar a marcha do golpe para a frente, né? Adiante, tentando desmontar a imagem da esquerda, a desconstrução, o ataque ao ex-presidente Lula é exatamente isso, não é outra coisa, porque o Lula simboliza aí todo esse projeto, né? Da esquerda, principalmente da esquerda, mas que também conseguiu atrair setores importantes do centro. Como eu disse, o Lula, o que estão fazendo com o Lula foi exatamente o que fizeram com o José Dirceu. Basta revisitar o episódio lá do Mensalão para a gente ver. Naquela época, o José Dirceu, que tinha o domínio do fato, por ele ser o chefe, ele deveria saber o que estava acontecendo, a teoria aí da direita, né? Daquele julgamento farcesco do Mensalão, que agora eles usam os mesmos métodos com o Lula. O Deltan Dallagnol falou isso claramente aí na sua pirotecnia, boquirroto, medíocre, acabou confessando exatamente o que eles estão fazendo, o que eles pretendem, que é fazer com o Lula o que eles fizeram com o Dirceu. Quer dizer, na tese do Dallagnol, o Lula é o chefe do Dirceu, né? A mesma pantomima, o mesmo argumento fajuto, furado, artificial, porque eles são assim mesmo, são medíocres, né? Todos eles, inclusive o Sérgio Moro. E aí, com isso, eles tentam desviar os progressistas do debate que realmente interessa ao país, que é lutar para desenvolver a nossa sociedade, sanar suas mazelas sociais, gerar mais prosperidade e qualidade de vida para todos, que é isso, essa é a essência do projeto democrático progressista, algo que vinha acontecendo com sucesso aí no ciclo em que a direita lutou para que fosse derrubado e acabou conseguindo com impeachment fraudulento e golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, nesse terreno aí do debate realmente de ideias, a direita não tem como se mover. Basta lembrar que até recentemente, antes dela engrenar a marcha golpista, aí pelos meados de 2013, com aquelas manifestações que se iniciaram de forma progressista, depois a mídia assumiu-as para transformá-la em marcha golpista, a direita, o lugar da direita, era na segunda, terceira divisão, quarta divisão do campeonato político, porque lá que é o lugar deles, são pernas de pau. No jogo limpo eles não têm como ganhar nada, por isso que eles se utilizam aí da rasteira, do pontapé, do roubo descarado, porque no jogo limpo eles não têm como ganhar nada. Não foi à toa que eles abandonaram o jogo democrático, isso já lá atrás, e foram tentando aí incitar a torcida, a sua torcida, para que invadisse o campo institucional, até que eles conseguiram formar aí esses times de arruaceiros, de malucos, que organizaram essas manifestações golpistas. Evidentemente que muita gente foi envolvida de boa fé, induzida pela mídia, porque é um regime de monopólio, eles blocaram em torno do golpe, a sociedade, as pessoas não têm condições de raciocinar, porque não tem outro tipo de informação. É a censura dura contra as ideias da esquerda, da democracia, do progresso social. Censura mesmo, censura barra pesada. Ninguém fala. E, ao mesmo tempo, eles incitam esses malucos aí, que saem por aí, se autoalimentando de ódio e de mal-caratismo. A gente está vendo isso aí atualmente, basta percorrer um pouco, inclusive aqui nesses comentários que eu deixei abertos aqui por um tempo, a gente vê esse tipo de comportamento. E é importante também a gente ver que a Operação Lava Jato é apenas a ponta de um enorme iceberg. O que está por trás do golpe é muito grande, algo grandioso, faz parte da geopolítica mundial, da geopolítica da energia, do petróleo, da energia nuclear, enfim, de todos os aspectos abundantes da economia brasileira, do potencial que tem o Brasil, o que está por trás do golpe, é exatamente isso. É preciso ter isso na devida conta, constatando que ninguém elegeu o Sérgio Moro e a mídia para cargo nenhum. O Sérgio Moro, ao abandonar suas prerrogativas de magistrado para pisar na seara política, ele se revelou aí o par perfeito para a mídia, no processo golpista. Como eu disse aqui, ensaiado desde 2005, lá com a história do Mensalão, aí foram tentando até achar aí o par perfeito. O Sérgio Moro se dispôs a fazer aí o jogo do golpe. É importante a gente lembrar que a Operação Lava Jato foi criada pela Globo. Começaram aí com uma coisinha, com outra, e a Globo começou a amplificar e dar notícias de manhã, de tarde, de noite, algo como fizeram com o Collor lá em 1989, nas eleições presidenciais. Ou seja, incensaram o Moro para fazer esse papel que ele fez aí no jogo do golpe. É isso aí, porque o Deltan Dallagnol falou que o Petrolão é a extensão do Mensalão. Ninguém melhor do que ele para confessar essa farsa, para confessar esse jogo sujo. Que o Moro, ele, Deltan Dallagnol, e todo o seu time lá, os delegados boca suja, seus promotores ridículos, aquela turma de perna de pau lá da Operação Lava Jato, porque só sobrevivem, porque tem esse conluio mídia e Operação Lava Jato. Senão eles já teriam desaparecido do mapa. É preciso denunciar com ênfase isso, que ninguém elegeu o Moro e seus promotores para cargo nenhum. Ninguém elegeu a mídia para nada. É preciso amplificar essa informação, de que esse conluio se diz investido de um poder que a Constituição nunca pretendeu que tivesse. Não é papel dessa gente fazer jogo político, politicagem. Eles deveriam se ater ao cumprimento da Constituição, das leis, e a mídia ao seu papel de informação. Isso se fosse uma sociedade, de fato, democrática. Democracia de massas, uma democracia efetiva, não é o que a gente tem, principalmente depois da consolidação do golpe. Ou seja, na verdade, uma politicagem que se alimenta de um tipo de jornalismo barato, que não passa no teste básico de integridade. Qualquer constatação que se faça do papel de uma imprensa democrática, certamente a mídia não se enquadra nele. Eles simplesmente não podem jogar o jogo democrático. Essa que é a questão. A ideologia deles é do século XIX. Já disse bastante isso aqui várias vezes. Porque o escopo ideológico que eles correm na veia há muito tempo está superado pela história. A direita é, de fato, golpista, porque só assim ela consegue manter a estrutura social da qual ela se beneficia, que ela parasita a sociedade de maneira violenta. Só através dos golpes, da mentira, do monopólio midiático, do cerceamento, a liberdade de expressão, que ela consegue manter essa estrutura social perversa. E ela é reacionária também, porque ela reage com violência. A operação Lava Jato é uma violência. Não tenha dúvida disso. Quando ameaçada na sua relação incestuosa com o poder político. Esse conluio aí é uma demonstração clara desse incesto. Eles estão violando as regras democráticas, a constituição para se apossar ilegitimamente do poder político. Daí essa constatação que é essencial na luta política de hoje é a formação de um dínamo que possa gerar energia para o combate a essa lógica do golpe. É algo que comece a propagar a ideia de integração social, quer dizer, na verdade, retomar essa ideia, que ela é essencial para a nossa sociedade, integração social, planejamento e investimento para o desenvolvimento do país. E, ao mesmo tempo, enunciar a crítica ao projeto destruidor do golpe. À medida que se produzem ideias progressistas e democráticas, também se enuncia a denúncia crítica ao projeto do golpe. Porque a nossa ideia pode ser sintetizada neste conceito. Sermos desenvolvimentistas no âmbito da economia e solidários humanistas de verdade no trato das questões sociais. E criar mecanismos para divulgar essas ideias, que é o que eu tento fazer aqui com esse outro lado da notícia. Aproveito para encerrar que eu estou adotando uma nova metodologia aqui dos comentários. Quem for de direita, de esquerda, de centro, de ultradireita, outra de esquerda, pode comentar à vontade, mas com regras civilizadas. Eu deixei aqui um pouco aberto, até entrei um pouco na brincadeira de provocar essas bocas sujas, esses fascistas, fascistoides. Mas alguns leitores, ouvintes, se disseram incomodados com essa sujeira que eles espalharam aí. Portanto, eu estou adotando aqui critérios democráticos. Podem comentar à vontade, falar à vontade, mas dentro da civilidade. No mais, eu conto com você para que você divulgue esse outro lado da notícia, pedindo aí para as pessoas se inscreverem, você se inscrevendo, curtindo, comentando, espalhando, enfim, ideias diferentes desse monopólio midiático, golpista, de censura que a gente está vivendo atualmente no país. Um abraço e até a próxima.